Eu já tenho que guardar, mas peraí que eu vou ligar pra ela também. Eu vou amarrado, eu vou deixar aqui amarrado. Eu estou usando aqui, olha aqui a alfábia. Eu vou fazer uma garrafia no meu. É você, coitou. Bateu um pouco pra frente, eu vou fazer assim. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. É difícil. É difícil. É difícil. É difícil Estos gachos me despiertan a la mañana Estos gachos me despiertan a todos Se apacaram Tres Tres? Tres? Empiramos Chica Está en Jovia Se le toma y se peutan pasar agua Si Chequea la poza Esta é a posada Nesta mesa Desayunamos com Toto Cada manhã O futebol é diferente Transamérica A sua rádio onde você estiver Transamérica A sua rádio onde você estiver Olha isso agora Olha isso Transamérica Olha o que eu vou Olha o que eu vou Olha o que eu vou O que eu vou O que eu vou Tudo que acontece no mundo da música Aline A chave do nove está aí A chave do nove Ela está subindo aí O quarto noz É o nome do nove? O quarto noz É o nome nove Obrigada Oi, Aline Obrigada Obrigada Ai, Ana Este cuarto O cuarto de nosotros É bem bonito, eh? Aqui há uma ventana Uma linda vista O baño O baño A luz O tubo Vamos tirar isto aqui Viste? 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 O baño O baño A CIDADE NO BRASIL